Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é boa e sempre vai dar certo. Hoje a gente vai fazer uma videoanálise rápida do Lubuntu 18.10 que vem já com o ambiente LXQT. Para quem estiver curioso, o LXQT é uma evolução da interface do Lubuntu 18.04, que era o LXDE. O desenvolvedor não gostou muito de trabalhar com GTK 3, disse que dava muito trabalho no desenvolvimento do LXDE. E por isso ele começou a trabalhar com QT e, bom, enfim, vamos conhecer agora como ficou e daqui para frente o sistema vai ser só com LXQT. Então a partir dessa versão que já está no Lubuntu 18.10, quem utilizar Lubuntu agora vai ter essa surpresa de ter essa interface. Muito bem, eu preparei uma máquina virtual, o site para começar aqui é lubuntu.net, né? Então nós vemos aqui na opção de download, você tem a opção de 32 bits para esses computadores e 64 bits, que é a maioria dos computadores de hoje em dia. E vamos lá, eu preparei aqui uma máquina virtual com 1GB e 600, tá? Vale lembrar que eu sempre digo que quando a gente faz um teste através de virtualização, não tem como a gente medir tanto a questão do desempenho, porém o consumo de memória RAM vai ser o mesmo, usando o virtual real, vai mostrar o mesmo consumo de memória RAM, então a gente dá para dar uma noção se é leve ou não. E como o Lubuntu é muito leve, dá para a gente medir bastante o desempenho tranquilamente. Então vamos lá, vamos aguardar aqui iniciar a versão do Lubuntu com o LX-QT. O boot splash aí é bem bonitinho, né? Do Lubuntu carregando o quanto carrega o sistema. A interface é realmente leve, né gente? A interface é para computadores mesmo que você, quando quer um desempenho, nem vou falar para computadores antigos, nem vou falar para computadores mais inferiores, porque muita gente tem mesmo um computador 64 bits, tem um computador mais parrudo e mesmo assim quer ter um alto desempenho, né? E, por exemplo, você vai jogar games e tal, então muita gente acaba escolhendo essa opção. Então vamos lá, aqui é o ambiente do Lubuntu já com o LX-QT, tá? Então vou clicar aqui sobre o LX-QT, ele fala que o LX-QT começou através do Razor QT, o projeto que teve contribuição, tem os agradecimentos aqui, né, para essa versão. E vamos conhecer aqui o sistema. Então você vem aqui em sistema, começar aqui pela parte aqui dos papéis de parede, né? Você pode ocultar os ícones, né? Se você quiser, vem com o ícone aqui na tela. Raio de desktop, ó, vai ocultar os ícones. Preferência de trabalho, bem simplesinha aqui. Opção, no caso do Lubuntu, só tem um wallpaper aqui disponível, dentro do endereço sr.share.lubuntu.wellpapers, tá? Pode fazer uma configuração de slideshow, também, se você quiser ir nessa parte inicial do ambiente. Vamos começar aqui pelos programas que ele vem na instalação padrão, né? Então vem com o ARC para compactação de arquivos, direto do gerenciador de arquivo. O gerenciador de arquivo é o PCMAN-FM, mas que é baseado já no QT, tá? Então é um gerenciador de arquivo muito, muito leve, que você vai conseguir resolver aí, basicamente, tudo o que você precisa dentro do gerenciador de arquivo, copiar, remover, colar, renomear, né? Muito, mas muito leve. Ferramentas aqui, calculadora, vem com o VIN, né? Para você fazer edição de texto. E vamos abrir aqui um terminalzinho, abrir aqui o QT Terminal. Se você ver aqui a utilização de RAM pós-boot, 280 MB. Então, é muito leve, né, galera? 280 MB, bastante leve. Pegar aqui a... Em educativo aqui, vem com o pacote LibreOffice completo, vem com um gestor de e-mail que eu não conheci ainda, chamado Trojita, que eu achei bem bacana de usar, bem facinho. Então, por exemplo, que eu vou fazer essa configuração aqui do meu gmail aqui, emap.gmail.com, deixa eu colocar aqui meu usuário, smtp.gmail.com, preciso usar criptografia TLS, e aqui o meu e-mail, né? Prof. Juliano Ramos, arroba gmail.com, vou colocar minha senha aqui, e salvar. Faltou adicionar aqui, Juliano Ramos, ela pode colocar aqui até um... uma assinatura na hora que você cria, e já está lá verificando meus e-mails, muito facinho de usar esse gestor de e-mail, e eu gostei dele, gostei dele, está carregando ali as mesmas mensagens já, facinho de usar, chamado Trojita, eu não conhecia, uma opção aí ao Thunderbird, mas uma opção bem levinha aí, para você utilizar. Vamos sair dele aqui. Então, está aqui, em internet, você tem o Trojita, vem com o navegador Firefox, multimídia, você tem o VLC, que é o principal para a gente ver qualquer tipo de filme, e vamos aqui na parte de configuração, preferência, LXQT settings, centro de configuração, para a gente configurar tudo aqui. Então, aqui é o centro de configuração do LXQT. Começar a configuração aqui da aparência, do LXQT, você tem o estilo Breezy, que ele vem por padrão, lembrando que você pode fazer download de temas aí. As configurações, como vai ficar para programas que você abrir em GTK, qual o tema que você quer? Ele veio padrão aqui, o ArcDacker, então vou deixar esse, mas você pode colocar o Adaita, se você quiser. Tema de ícones, ele vem no Ubuntu com o Papyrus, Papyrus Dark, tem outros temas de ícones aí. Tema do LXQT, do Ubuntu Arc, você pode mudar aqui para Ambience, eu vou deixar inclusive em Ambience, eu achei que ficou bonitinho aqui. Ambience, Dark, Frost, Cadê Plasma, eu vou deixar aqui em Ambience, gostei. Para deixar mais carinha de Ubuntu mesmo. Então, Ambience aí, tá, beleza. Tema de ícones, vamos colocar o Humanity, para ficar bem, bem cara de Ubuntu, eu me lembro das versões antigas do Ubuntu, você tem o Humanity Dark, vou deixar aqui o Humanity Dark, melhorou o ícone aqui, Oxygen, que aí já lembra, fica mais cara do KDE mesmo, né, Ubuntu Mono Dark, já muda bastante aqui, eu vou acabar deixando no Papyrus mesmo, deixar o Papyrus aqui, Papyrus Adapta, ficou bem, tem uma caninha aqui, bem mais flat, né, aqui você tem as opções do Windows Manager, então, essa é para mudar as janelas, né, eu vou deixar nesse Beard 2 aqui, ficou azulzinho aqui, Clear Locks, um padrãozinho aí, ou esse Nightmare aqui também legal, é, aqui você tem as configurações de fonte, quantos desktop você quer utilizar aqui, você pode fazer as alterações, claro pessoal, isso daqui, então só mostrando, de modo rápido, que é possível você, você fazer aí, essas pequenas alterações aí, no seu, no seu sistema, né, e quando você está lá, você pode, é, configurar o seu, o seu, o seu gosto, só mostrando o que, o que já vem aí, por padrão, em efeitos de janela, você pode, ativar a opacidade, por exemplo, e, desfocar fundo de janela transparente, para ficar aquele efeito, mais ou menos, igual ao do Cadé Plasma, então é interessante aqui também, as, as configurações que você tem, renderização, você pode deixar o X-Render, eu, particularmente, quando eu utilizo nativamente, eu deixo no GLX, no, usando o OpenGL, tá, é, aqui nós temos as, aonde vai vir as informações, de notificação, se ela vai vir aqui em cima, você coloca onde você quer, para vir aqui a notificação, quando você receber alguma informação, configuração de energia, aqui voltamos ali, a tela de configuração da área de trabalho, beleza, então, essa é, é o ambiente básico aí, do Lubuntu, bom, como podemos ver, mesmo após boot, né, abrimos algumas aplicações, o interessante aqui, nesse ambiente, é o seu uso, de RAM, né, na casa de 300 e poucos megas, 200 e poucos megas, então, galera, hoje em dia, hoje em dia, onde, o ambiente desktop, tá consumindo em torno de 1,5 giga, 2 gigas de RAM, você ter algo que você consiga, instalar as aplicações que você precisar, por exemplo, para quem vai jogar, instalar Steam, instalar, as aplicações que você for utilizar, mas, com gestor de janelas, que consome praticamente nada, 300 e pouco, 380, de RAM, então, é uma opção muito interessante, lembrando que a base, é do Ubuntu 1.10, então, todas as aplicações do Ubuntu, você vai poder instalar normalmente, Snap, pacotes Snap, é, os pacotes disponíveis, dentro do Ubuntu, né, a loja de aplicativos, tudo que você precisar, vai estar lá, disponível para você, então, assim, eu acredito que é uma opção, bem interessante, deixa eu voltar aqui, é uma opção bem interessante, para, é, para quem está procurando ter, ó, gerenciador de pacotes aqui, Muomo, para quem está procurando ter, um sistema operacional rápido, um sistema operacional rápido, e, é, e que tenha como base, o Ubuntu, que você consiga instalar, tudo que você precisa, do Ubuntu, aqui, com facilidade, pesquisar aqui, o pacote VirtualBox, então, facinho de utilizar, você tem aí, né, o, 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 a linha de comando também, e utilizar o sistema, o sistema está bem bacana, bem levinho, e, eu recomendo, legal? Então, é isso aí galera, não esqueçam, pessoal, não esqueçam de aproveitar, no nosso site, certificações.net.br, todos os meus cursos, todos os meus cursos, até o final do ano, por 140 reais, tá, são, lembrando, 18 cursos completos, e, galera, me chama no WhatsApp aí, que eu passo mais informações, meu número, 11963644060, beleza? Só chamando no WhatsApp, que eu ajudo, passando mais informações, tirando dúvida, sobre como que é, esse pacote de curso incrível, muita gente ainda tem dúvida, nossa professor, mas é realmente, 18 cursos, por 140 reais, é, só uma parcela, acesso vitalício, você vai fazer o curso para sempre, todos os cursos comigo, mais de 300 vídeo-aulas, muito conteúdo mesmo, com certificado, cada curso tem certificado, que vale, nas universidades, então assim, entra em contato comigo aí no WhatsApp, a gente bate um papo, eu explico mais para você, e quem sabe, você ainda não pega nenhum descontinho, para já entrar aí no curso, né? Vamos que vamos, até a próxima.